Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto? What's up, gente? Sou o John, um gringo no pedaço, e o que eu faço? Eu assisto vídeos, reajo, e todo dia descubro mais do país do Brasil. Nessa vez, a gente vai reagir pra um vídeo... Simone? Simone? É Simone ou Simone? Provavelmente é Simone, né? Simone? Simone? Oh, eu já sei que ela é bem famosa, bem popular. Com certeza, provavelmente, com certeza, eu já ouvi música dela. Bem, oi bem! Essa cantora, Simone Mendes ou Simone? 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 Ah, tá, tava certo. Então, vamos nessa. Simone Mendes, eu vou gostoso ao vivo. Mas deixa eu respirar um pouco Vamos ver! Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Que tipo de música é essa? Ah, e agora como eu fico nessa casa Você sente o mesmo? Com sorriso ou soruro no rosto Você vem aqui me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer gostoso Espera aí, eu tenho a letra aqui E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso eu vou chorar no rosto Você vem aqui me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser gostoso Mas como é o que é? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Foi! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choruro no rosto Você vem aqui me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choruro no rosto Você vem aqui me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer o gostoso De novo A falar não um pouco Que é pra quebrar de novo O que é 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 o que é? É, não é a minha tipa de música Em geral, tem umas músicas que eu gosto, em uma nacional, tipo... Então, tem alguns que eu gosto, mas em geral, sertaneja não é meu tipo de música. Mas eu gostei dessa música. Como foi? Eu sou um choro no rosto. Você vem aqui e me acostou errado. Não. Não. Ok. Ok, eu entendi. Eu ouvi várias músicas do Brasil, mas, gente, eu não sei... Eu nunca sei quem toca, quem conta, a música é de quem. Eu nunca sei. Eu nunca sei. Então, essa mulher, eu vi ela várias vezes. Ela tem uma... Ela tem uma irmã, não? E elas contaram juntos, mas agora não contam mais. Eu não sei a história, mas eu sei isso, eu acho. Então, essa mulher, claro que eu ouvi ela várias vezes. Mas eu não sei nada da música dela. Nada. Ou talvez... Talvez eu... Talvez eu sei. Mas talvez eu só não sei que é... Foi ela que contou. Eu vou reagir mais de... Simone Mendez. Se você gostou dessa... React. Dá like. Comment. Inscrito. E... Espera mais. Até a próxima vez. Tchau. Tchau.